Me dá o Divino Rufino aqui, gente, é um negócio que eu não sei, eu juro pra você que eu fico, eu como comunicador, eu fico me perguntando, Tayron, o que nós podíamos fazer, o que os políticos podiam fazer, porque as leis são duras de violência contra a mulher, os projetos estão aí, a polícia tá agindo, o judiciário tá agindo, mas o que fazer? O Divino vai trazer a informação de um homem que agrediu a companheira dele em um bar, em Aparecida de Goiânia. Divino, conta pra gente aí. Aloares, essa mulher de 41 anos de idade, ela viveu momentos de terror nas mãos do companheiro, que tem 33, nesse final de semana aqui em Aparecida. Eles estavam juntos, Aloares, há apenas dois meses, e a mulher disse que já havia notado que ele era ciumento, mas não imaginou que ele fosse um desequilibrado, como ele demonstrou ser, porque o casal tava em um bar na sexta-feira, e aí de repente um homem chamou ela pra dançar. E por conta disso, esse homem, esse namorado, ficou revoltado e aí tomou uma medida extrema, partiu pra agressão. Nós vamos conversar com a delegada Bruna Coelho, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, aqui de Aparecida, que vai trazer mais detalhes pra gente aí desse caso. Doutora, boa tarde. Depois que ele viu o homem puxando a namorada pra dançar, ele pegou um taco de sinuca pra agredir esse homem, é isso? Isso. Nós tomamos conhecimento hoje dos fatos que foram registrados sexta-feira no plantão. Esse homem agrediu, esse namorado agrediu essa pessoa que dançou com a companheira dele, deixou ele bastante agredido, retornou na casa dela, onde ele a tinha deixado, e lá ele a colocou no carro e a levou pra um local onde ele a espancou brutalmente, inclusive fraturando o nariz dela. Estava ameaçando essa mulher, falou que ia levá-la pra serra pra dar um jeito nela. Isso. No decorrer da oitiva, nós já iniciamos as oitivas hoje, ela relatou que ele colocou ela no carro com o intuito de levá-la pra serra, dizendo que os amigos dele iam dar um jeito ali, terminar com a vida dela. E ela, desesperada, tentou fugir do carro, então ele a agrediu, bateu a cabeça dela várias vezes no chão, fraturou o nariz dela, a arrastou pelo chão, ela tentou se esconder, ele a encontrou, e ele só terminou, só finalizou a agressão quando ela ficou desmaiada no chão sem nenhuma reação, acreditando que ela estava morta. Foi aí que ela conseguiu pedir ajuda pra um motorista por aplicativo que estava passando. Isso. Quando ele saiu, acreditando que ele já tinha finalizado o serviço, ela pediu ajuda pra um motorista de Uber que acionou a polícia militar e o SAMU, sendo ela encaminhada pro hospital. Delegada, e a crueldade não parou por aí não, porque a senhora estava me contando que esse agressor pegou a sandália da mulher, acreditando que ela já estava morta, e foi até a casa da filha dela. Isso, justamente. Ele não satisfeito, ele pegou essa sandália dela, arrebentou a porta da casa dela, jogou a sandália em cima da filha, e disse, tomara que sua mãe reza pra sua mãe estar viva. Doutora, como é que está essa mulher hoje, essa vítima de agressão? Ela já conseguiu se recuperar? Ela já está em casa? Está a informação sobre isso? Sim, ela está medicada, ela já passou pelo hospital, ela está bastante abalada, como se espera, psicologicamente. Nós já ouvimos ela, iniciamos aqui as investigações. Estamos aí dando total apoio pra concluir esse inquérito policial. O homem não foi preso ainda? Não foi uma situação de flagrante delito, ele fugiu pra outro município, e nós estamos investigando pra tomar a melhor medida possível nessa situação. E esse sujeito já tinha passagens criminais, já tinha a ficha suja? É, nós apuramos que ele respondeu por receptação e associação criminosa. Polícia atrás dele, então, ele pode ser preso a qualquer momento, e aí vai responder por tentativa de feminicídio? Isso, feminicídio tentado, e nós estamos investigando e apurando qual é a melhor medida a ser tomada nesse caso. Delegada, qual que é a orientação pra mulher que está assistindo a gente nesse momento? Acabou de entrar num relacionamento, começa a notar que o companheiro, com o namorado, é muito ciumento. O que ela deve fazer pra se resguardar, pra se proteger? Sim, acredito que a vítima tem que se atentar aos sinais, né? Qualquer manifestação excessiva ou descabida de ciúmes, ou de qualquer comportamento agressivo, eu acho que é mais do que um sinal pra ela não colocar adiante esse relacionamento. Delegada Bruna Coelho, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Gente, a violência doméstica, ela dá sinais. Demonstrou ciúmes, qualquer coisa, gente, sai fora de um relacionamento como esse. Lembrando sempre aqui, jamais vamos condenar a vítima, jamais vamos condenar a mulher vítima desse tipo de agressão. Mas, gente, toma muito cuidado. Na primeira situação, fora do controle, já sai fora, porque esse tipo de gente não presta, né? Esse tipo de gente não presta. E o pior de tudo, né? São homens frustrados, homens frustrados, que não aceitam a mulher ter o direito de escolha e fazer o que quiser. Infelizmente, esse tipo de gente tem que apodrecer a cadeia. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Obrigado, Divino. Gente, como a mulher tem sofrido nas mãos desses canalhas aqui no estado de Goiás, né? Como as mulheres têm sido vítimas desse tipo de gente, né? Pelo amor de Deus.